É meus amigos, já imaginou seu time com uma dupla de ataque como Cristiano Ronaldo do Santos Aveiro e Neymar Jr.? Pois é, o Chelsea está imaginando essa dupla e estão deixando a gente sonhar. Tudo isso, todas as notícias sobre esse caso vocês acompanham aqui com a gente nesse singelo canal. Então se você não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa aquele like bacana pra gente chegar aí aos mil inscritos. Solta pouquinho, então ajuda a gente a chegar aí aos mil inscritos, beleza? Se inscreve que a gente traz diversos tipos de conteúdos iguais a esse. Dito isso, bora pro vídeo. Bom, falando primeiramente aí do Neymar, o PSG, segundo a imprensa europeia, avisou o Neymar que pretende negociá-lo e pensa até mesmo em emprestá-lo nessa janela de transferência. Mais um polêmico capítulo da tensa história entre Neymar e PSG de acordo com o jornal espanhol El País. O clube avisou o jogador que quer negociá-lo nessa janela de transferências ainda e pensa em um empréstimo para facilitar a transação. No entanto, os salários que o Camisa 10 ainda tem para receber do PSG nos próximos 5 anos de contratos restantes, que giram na casa de 200 milhões de euros líquidos, cerca de 1,1 bilhão de reais, estaria sendo um impedimento para a venda, o que faz o clube parisiense cogitar um empréstimo. A notícia ainda diz que o PSG aceitaria pagar a porção do salário que o novo clube não bancar, via doações ao Instituto Neymar Júnior, que também é patrocinado pela Qatar Airways. E é aí que entra o Chelsea. O zagueirão Thiago Silva já declarou que quer Neymar no Chelsea. O zagueiro ex-PSG abriu o jogo sobre a possibilidade do atacante da seleção brasileira chegar à Premier League. Para quem não se lembra, um dos atrativos do Chelsea é que o Chelsea possui vários atletas que já atuaram com o Neymar, e até mesmo o seu treinador já foi treinador de Neymar, o técnico Thomas Tuchel. Passando para a questão financeira, o Chelsea de novo dono talvez seria um dos únicos clubes no planeta com capacidade suficiente de pagar o salário de Neymar. Então esse talvez seria um ótimo casamento para as duas partes. Bom, falando um pouco agora de Cristiano Ronaldo do Santos Aveiro, que diz que segundo o The Athletic, Todd Boyle se reuniu com Jorge Mendes em Portugal e possível contratação do atacante do Manchester United esteve em pauta. O novo dono do Chelsea, o norte-americano Todd Boyle, se encontrou com o empresário Jorge Mendes em Portugal na última semana. Um dos temas da conversa foi a possível contratação de Cristiano Ronaldo. A informação é do portal The Athletic que Cristiano Ronaldo, de 37 anos e da já um pouco avançada, tem mais um ano de contrato na sua atual equipe. Mas avalia outras possibilidades. Segundo a publicação, o português cogita continuar em Manchester, mas espera um time competitivo. Até o momento, o United não anunciou contratações e teve a saída de simplesmente 11 jogadores. Para quem não sabe, uma das exigências de Cristiano Ronaldo para ficar no Manchester United essa temporada seria um elenco competitivo, a contratação de novos jogadores. Por isso, já teve essa saída e essa barca do United que já foi embora. Então, se cogita o nome de Anthony, se cogita o nome de vários outros jogadores que já trabalharam com o novo treinador Eric Ten Hag no Ajax. Então, se fala bastante em novos nomes, em um novo Manchester United competitivo para poder segurar o atleta português. Porém, o Chelsea com a saída de Lukaku, provavelmente emprestado a Inter de Milão com opção de compra ao final da temporada, abre a grande possibilidade de Cristiano Ronaldo jogar no Chelsea. Como falamos já aqui no vídeo, o empresário de Cristiano Ronaldo se reuniu com o dono do Chelsea essa semana. Então, provavelmente vamos ter o desenrolar dessa história em breve. Eu particularmente acho que seria maravilhoso ter Neymar e Cristiano Ronaldo. Quem não queria, né? Acho que qualquer um aqui nesse canal gostaria de ter o Cristiano Ronaldo e principalmente o Neymar aí no seu time. Só que aí vem a contraparte. Seria bom para o elenco ter dois jogadores com essa personalidade no time? Cristiano Ronaldo e Neymar são dois jogadores extremamente midiáticos, talvez os mais midiáticos da atualidade. Então, isso traria um grande impacto para o elenco. Sem contar também o lado financeiro, que acredito eu que não seja um problema para o Chelsea. Particularmente, acho que vem um dos dois, ou Cristiano Ronaldo ou Neymar. E vocês, o que acham? Deixem aí nos comentários, mais uma vez, se você não for inscrito no canal. Se inscreve no canal, deixa aquele like se você gostou do vídeo. Tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho